Eu faço o teste, quero saber como é que vai ser Pra empinar isso aqui é um problema, vai confiar Pô, o jardim só não deu um grau Vai da frente! Salve galera ligada no canal, começando mais um vídeo Vídeos são rápidos rapaziada, daquele jeito Pra você que é novo, chegar agora no canal Eu sou o Leandro Martins Motovlog de Fortaleza do Ceará Já deixa o like no vídeo pra fortalecer Se inscreve no canal se não for inscrito E me segue lá no meu Instagram, que é Leandro Motovlog Rapaziada, mais uma vez Aqui na concessionária da Honda A Honda já tem que me contratar Porque quase todo dia eu tô aqui Eu vi mais um Ramon, mais um Menol Encontrei eles aqui mais cedo, só que eles tiveram que sair E eu fiquei, eu tô com minha amiga Maris Tô com o Elvis aqui também E hoje eu vou tá fazendo o teste Raider Na CB1000, a nova CB1000 2021 Tem essas duas cores, tem a preta, tem essa cor aqui também Que é meio avermelhada né E eu já tô com a chave da moto Rapaziada, já tô com a chave da moto aqui Pra fazer o teste Raider E vou gravar tudo pra vocês E aqui mais uma vez o Elvis, né Elvis O pessoal já conhece ele Que eu tô gravando direto aqui na Honda Quase morando Quase morando aqui na Honda Já tenho que ser contratado Rapaz, futuramente E hoje vamos de brinquedinho Brinquedinho novo Brinquedinho novo não né, brinquedinho Pra eu testar Lançamento O canal aí Eu nunca gravei Primeira vez na CB1000 2021 Já 2021 esse modelo Esse aí é o modelo 2019 Porém ela não mudou nada Ela não mudou nada A 2021 vem do mesmo jeito né Então Correto Vamos mostrar aqui a moto Essa é a moto CB1000 2020 E a 2021 como ele falou Não muda nada É a mesma moto Fala um pouquinho da moto aí pra gente Elvis É uma moto completa de tudo né Tem crescido bastante né Não só na questão de clientes novos Como coroa Que o senhor que entende mesmo do produto Ela veio lé Você vai ver que muita gente Ah, ela é muito pesada Ela é bem maneira Eu mesmo tive o privilégio De fazer o teste rádio com ela Ela é muito maneira De uma maneira que você ó Você anda em uma moto grande Em uma moto potente Dá a impressão que tá Andando em uma moto menor Você vai devagarzinho Porque a vontade que dá É acelera mesmo Entendeu Ela continuou A demanda tá sendo grande Então você tá vendo aqui ó Já chegou a 2021 Com a primeira entregada No estado todinho Ela já O cara só esperou chegar Já tinha feito pedido O modo de pilotagem Muda aqui ó Se você quer que ela fique mais forte Modo esporte Eu não sei explicar muito bem Mas tem vários modos Ó, vamos lá Vai passando pra ver No high High No user Você vai ter uma acessibilidade menor nela O sport É o modo que a maioria usa Ó Tá vendo a leveza que ela é Né Não é aquela coisa toda Que é muito fácil Então eu faço o teste Quero saber como é que vai ser Muitas pessoas têm perguntado E nada melhor Que a gente tem que o produto Que é gostoso Pronto Então vamos testar Então agora galera Eu vou pegar a GoPro Vou cortar com vocês Pra câmera do capacete Pra gente fazer um teste Comenta aí O que você acha dessa moto Essa moto ela tá no valor de Tu falou pra mim Que tá no valor de 70 mil 70 mil A nova 2021 A 2021 já tá 70 mil o valor dela galera É uma moto toda completa Dois discos aí na dianteira Agora o modelo novo né A placa fica aqui embaixo Pra empinar Isso aqui é um problema Pra quem gosta de grau Isso aqui é um problema Porque se empinar A placa Tchau Já é E vamos lá Agora eu vou pegar a GoPro E vamos testar A nova CB1000 2021 Eu tô aqui com minha amiga Maris Ela vai comigo na garupa Vou Vai confiar Vou Jardim só não deu o grau Só não empina Não tem nem como empinar Porque se empinar galera Como eu falei Essa placa aqui já Ela não tem nem como Bora Tem que dar uma acelerada Porque ela tá fria Macha Descer aqui Devagarzinho Com cuidado Eita Bate só um pouquinho Ela encosta viu Ela encosta só um pouquinho Mas é moto pra teste Rapaz A bicha é forte Vou pegar Logar primeiro a direita Pra gente pegar voltando E a moto tá na reserva Olha como é que tá Ela é suave né É suave demais E nem faz tanto barulho não né É Mas é bonito o som dela Pronto Peguei o jeito de sair ó Saindo direitinho Né Esse horário Não vai começar O horário de pico O pessoal Tudo saindo do trabalho Vou mandar direitinho Tomar cuidado Não sei se precisa abastecer Não sei o tamanho da reserva dela Pegar aquela partezinha da Mr. Hall Ali Né É melhor Rapaz Então não pode acelerar muito Esse horário é foda Bom sinal fechou Acho que depois do sinal dá pra acelerar Esse horário é foda Tem muito trânsito né Esse horário Até nas voltas Que é quando a gente vai aproveitar Mas tá muito trânsito É Tá muito trânsito Caralho Ah com a ceira do pneu né Aham Verdade Chega a roda Saiu do chão assim Eu senti ela saindo Tu sentiu? Tu percebeu? É o cheiro da cereia Aham Não Não é aqui não É lá na frente Eu acho É aqui sim Eu só tô fazendo o trânsito De volta aqui Não Como é que entra? Ah pelo posto ali né É Ou pelo posto E aí beleza É embaçado Tô com medo da gasolina acabar Pois é Não sei se eu coloco ali Um litro Sei lá Um litro É porque não é nem do Elvis Nem é minha É da loja né Tá com medo da gasolina Tá aqui que eu coloco a moto É Tá com medo dela Caramba meu é muito rápido Muito rápido Tá com medo Ela tá reclamando aqui que a garupa é muito pequena Tem que se segurar Vou pegar voltando Ver se dá pra voltar por aqui Aqui Se eu não me engano Aqui lá na frente Tem um sinal que faz assim Por outro lado Galera não vou me arrisgar tanto Vou dar mais uma acelerada Voltando Queria botar 200 Tá ligado? Mas não sei se dá Porque tem trânsito Tá foda Ei Essa luz Ah é a marcha né Você muda a marcha Muda a cor Tá vendo É ó Tá vendo Primeira Segunda Vermelho Ó Lilás É aqui Eu não sabia dessa não O neutro aqui com o neutro O neutro fica apagado Fica apagado Dá uma acelerada voltando E vamos entregar a moto né Porque eu tô com medo De voltar empurrando Tá acelerando Tá subindo o cheiro de cera Não É Eu vou tomar cuidado Tá bom Tá bom Tá esqueçam de não que moto Eu Eu E aí, tá me batendo aqui Olha o trânsito, não tem como Me diz, como eu vou sair cortando todo mundo Não abre espaço Caralho, que sensação Lembrando que eu não estou acelerando tudo que a moto dá Porque não tem como Para não estar demais Apaziada, eu vou voltar para entregar a moto Daqui para lá eu sei que não dá para acelerar mais que isso Foi um teste Gostei da moto, curti demais Um dia, se Deus quiser, a gente consegue comprar uma moto igual a essa Eu tenho fé que um dia a gente consegue É um sonho bem distante Mas que não é impossível Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal Comenta o que achou do vídeo Comenta o que achou da moto Uma moto de 70 mil Vou deixar o contato do Elvis Um vendedor que eu sempre indico, um vendedor muito bom Caso você queira fechar com o sócio financiamento Eu vou deixar o número de WhatsApp dele na descrição E o Instagram dele também Segue ele para fortalecer Ele que disponibilizar a moto Que a gente está fazendo o Test Rider Tamo junto Vamos dar uma acelerada aqui Quando o sinal abrir E finalizar com vocês O vídeo Sai da frente Sai da frente Chamou pro racha Chamou pro racha, viu Tem como não M200 ali Do nada Você tá doido Não dá nem pra chegar perto Ó, o carro não dá espaço Eu tenho medo Aí o pessoal vai comentar Ah, não é do toque, isso aqui, o bração Deu ter uma maior minha vida Se não fosse o trânsito Dava pra botar 200, certeza Se não certeza Ó, o cara da BMW já tá é longe Queria encostar do lado dele Cansei Até cansei Moto grande é moto que cansa É, pegar o trânsito Garrafamento Agora não dá mais pra acelerar não Rapaziada, deixa o like no vídeo Comenta o que achou Até o próximo vídeozão É nóis, valeu E Fui, ela tá me batendo aqui direto Ela tá com medo É nóis, valeu É nóis, valeu É nóis, valeu É nóis, valeu E aí Legenda por Sônia Ruberti